Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porra, comando! Ei! Eu vou esmagar! Porra! Você perdeu! Pronto pra dor? Porra! Eu vou esmagar! Eu vou esmagar! O que é isso? Quando tomarmos Gondor, eu acho que cada um de nós tem uma fortaleza repleta de escravos. Nada aqui. Devo estar ouvindo coisas. Ainda dá pra ter umas brigas de arena. Só por diversão. O que é isso? Eles riem da nossa miséria. Então vamos arruinar o esporte deles. Você matou meu bichinho! Eu te mato! Chega perto! Vem brinca! Acho que nós os irritamos. Melhor ainda, Angel. Não deixe que eles trabalhem! Morra, Orcs! Vem! Angel! Você está viva? Por hora. Primeiro lidemos com esses Orcs. Eu vou demorar vocês! Como você acha? Esses são os outros. Não! 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 Está aí em cima! Não! Não! Assalha ela! Não! 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 Eu peguei você agora! Morda o homem imundo! Morda! 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 Vou te des... O que eu fiz pra ser posicionado aqui? Vem, sempre um favor, carcetinho. Patético! Matem esses... Seu porco! Se matar um gondoriano, o que que você tem? Um gondoriano morto. Mas se jogar um gondoriano para os caragos, todos os amiguinhos dele vêm brincar. Pai! Idiota! Muito lento! Não vou cair nessa outra vez! Não vou cair! Não vou cair! Por que que que? Quando ele tentar sentar sua cabeça, se abaixa! Não vou cair! 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 Você tá morto! Gogue nojento! Vem! A podreza nessa... Eu temia. Procurei por você em toda parte. Eu por você. Venha. Vou levá-la até Renetianon. Estará segura. Não. Não deixarei Mordor. Não sem todos os irmãos estarem livres. Vamos. Falaremos depois. Meu pai sacrificou toda a Minas Itzel por minha segurança. Não serei mais protegida. Não mais. Nem por você. Nem por ninguém. Idril. Você vai morrer aqui. Então será o destino. Mas vou ficar. Vá. Os reforços chegarão aqui em breve. Nos veremos logo. Ela é uma verdadeira guerreira. Não teme mais nada. Sim. Esse é o problema. Esse é o problema. Um... Testa, olha. Um... Não é Gate. Agora... Existe... Certo. Um... Aqui. Luta como eu, combate! Essa cortou fundo! Olha o quanto eu te mato lá, roubando ele! Hugo disse que vai diminuir a ração de Grog semana que vem. Eu não gosto do céu. A CIDADE NO BRASIL 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 Você irá obedecer! A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui vai ter um pote! Aguente firme! Derruba ele! Proteja o portão da entrada! Sobe isso! Fecha aí! Mata! Aguente firme! Você se morrerá! Por acima deles! Não resta apenas um chefe! Não, rapazes! A lenda não achuta! Estão atacando a entrada! Como é isso? Avancem para a praça! Neles, rapazes! Voltando para a luta! Eles... Vamos tomar esse pote! Puxem eles da praça! Fiquem firmes, rapazes! Fiquem firmes, rapazes! Forçam! Fiquem firmes, rapazes! Eu vou estragar! Eu não estou pronto! Vou garantir que você chegue até o Soberano. Como uma túnica com cinta e botas combinando! Ham, paguei! B chicka imenso! Pegarem os barrocos e pegarem os barrocos! Fiquem firmes! Põe os barrocos e pegarem os barrocos! Fiquem firme! Fiquem firmes, rapazes! Estão se atingindo! Fiquem firmes! Muita gente fica aqui! Lá! Nese escuta! Prossigam para o campo de treinamento. Parece que eu já era. Não. Correção. Você! Prossigam para o campo de treinamento. Não sei por que você está fazendo isso. Não parem com isso. Come a seguida. Batem todos os defensores. Aonde você foi? Prossigam para os defensores. Tadodoi! Espaqueia forte! Esporte aqui! Espaqueia forte! Acabou para você! Continua assim! Perdeu um pouco de perto! Perdeu um pouco de perto! Espequei forte! Não. Não. Meio. Não deve resistir. Eu vou te esforçar. Não é assim que se esfora, ok? Tem você. Hora de ir. 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 Volta, Juque! Maldito bicho escorregadinho! Você já é! Não tem jeito! Não deixe eles passarem! Vamos passar! Vamos lá! Vamos lá! Quero morrer! Sem piedade! Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Precisamos avançar Marpatia. Não vale! Força total agora! Para a glória! Continuem avançando! Vem para o Pátio! Vem para ele! Vem para ele! Vem para ele! Vem para eles! Vem eles no pátio! Eles atravessaram a muralha! Música 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 Você não devia ter vindo, nunca morto. Eu sou o senhor desse forte. Música 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 O que é onde ele vem? Vou deixar uma marca em você. 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 Não! Vou deixar uma marca em você. 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 Maldito Zorx! Maldita seja Mordor! Mordor será nossa na hora certa. ânceram uma marca em você. Maldito Zorx! Maldito Zorx! Seja você em você. Bート de Maria! Maldito Zorx! Tu é só aqui salgada. Pensa, cara.